Não há nada que levante mais a expressão, o olhar, do que um bom par de cílios, não é, Ju? Verdade. Pra isso a gente está falando com uma experte em cílios, que é a Juliana. A Juliana que faz aquele botox imediato, efeito assim, lifting, não é? Sim, exatamente. Então, os cílios veio realmente pra marcar as mulheres, ele realmente traz um efeito lifting no olhar. E ele tem várias técnicas pra que se adapte a qualquer tipo de olhar. Pois é, gente. Assim, ó, vocês sabem que eu sou fã de cílios. Eu acho que a mulher que coloca os cílios uma vez, ela não consegue mais se ver sem cílios, não é? Tem mulheres que associam aquela questão do cílio, aquele cílio enorme, e não precisa necessariamente ser um cílio enorme. Ele pode ser super natural, viradinho, pra deixar a gente super bem sempre, com aquela cara assim, arrumada. E a Juliana trabalha com várias técnicas, desde aquele cílio que tu vai colocar e que tu vai tirar, não é? Exato. Até a permanente, hoje não se chama mais permanente de cílios, não é? Hoje é o lifting lash também. Lifting lash, que é a permanente e mais a tintura dos cílios. Isso pra quem tem um cílio grande, mas que não é volteado, mas que dá pra... Um olhar mais caído, quer dar um olhar, quer levantar esse olhar mais naturalmente, sem precisar utilizar cílios ali. E agora sim, ó, o supra sumo da maravilha que a gente vicia, que é aquele cílio fio a fio. Que pode ser o volume russo, que é aquele cílio bem encortado, que é o que a Ju fez em mim, não é? Exato, exato. Que é aquele mais volumoso, que tem cara mesmo de cílios, né? De cílios... Porque todo mundo quer um volume hoje. Todo mundo quer, com uma diferença, gente. Tu olha quando tu fecha o olho, tu não imagina que ele não é teu. Exato. Porque é de tão perfeito... É, a técnica é bem feita. Quando bem feito, né? Exato. Daí temos o híbrido, que é... O híbrido são misturas, onde a gente coloca poucos fios, ele fica mais delicado, então a gente mistura... Ele é mais discretinho, né? Ele é um discreto, então aquelas mulheres que não são tão ousadas, né, querem utilizar uma técnica mais delicada, a gente já aplica tanto fio a fio quanto híbrido. Não, e tu quer fazer o uso do cílio no seu dia a dia, porque é diferente, por exemplo, eu boto russo, mas eu faço programa de TV, então tu tem que estar assim com um olhar mais expressivo, não é? Aquela mulher que trabalha num escritório, que corre no dia a dia, que tá com os cílios um pouco mais excreto, mas pode fazer esse fio a fio. Quanto tempo dura o fio a fio, Ju? Em torno de 15 dias, tu vai realizando as manutenções, e aí vem pro volume, que chega a durar 30 dias, e se cuidar muito bem, chega a vir seus 45 dias. É, ela ficou impressionada com os cuidados que eu tenho, ou seja, nenhum, eu não tenho nenhum cuidado, mas meu cílio segura, como é que ele segura? É, na técnica que a gente realiza, então ele é feito isolando cada fio, pra que isso dê mais durabilidade, né? Não, e o que é bom, a gente pode lavar o cabelo, pode mergulhar numa piscina, no mar, e ele continua intacto. Não precisa o uso de rímel, é desnecessário, né? Desnecessário, até porque isso também não traz saúde para os olhos, utilizando maquiagens, pode se usar, sim, um delineador, sombras, mas o rímel não há necessidade, ele fica bonito igual. É, e o que é melhor, gente, a gente conta agora, que a Ju vai fazer os cílios da gente no conforto da nossa casa, não é? Exato, no domicílio. É, e isso é muito bom, porque a gente, às vezes, não tem saco, principalmente quem trabalha, de chegar no fim de semana, empatar todo fim de semana dentro de um salão, não é, Ju? E é um processo muito minucioso, bem delicado, então a Ju vai até a casa da gente, faz tranquilamente os cílios, não é? E a gente sai dali outra pessoa, né, Ju? Sai mesmo. Hoje é uma procura muito grande, até solicito agendas antecipadas, porque tá... A agenda dela é muito concorrida, e vou dizer pra vocês, assim, ó, eu digo de experiência própria, a vida da gente é uma antes da Ju e outra depois, porque não tem autoestima que não se dobre para um bom cílios, não é? É, exatamente. Tu acordar da manhã, tu te olhar e tu já te vê pronta, é muito bom, muito bom mesmo. A gente que coloca os cílios e que vai se desmontando no final da gravação, parece que tu vê outra pessoa, tu não tem que te desmontar, é maravilhoso. Exato, facilita a vida também, né? Facilita, não é, Ju? É o dia a dia da mulher que tá corrida hoje, né? Não, ela é super competente, não é só nos cílios que ela arrasa, não. Ela arrasa também na sobrancelha e muitas outras coisas que a gente vai contar por aqui, né, Ju? Aham, sim. Semana que vem tem mais Juliana pra vocês, eu empresto ela pra ela ir na casa de vocês e pra vocês verem o quanto dá aquele up assim na autoestima instantaneamente.